E aí, vamos lá do Céu de Plantão? Bom, hoje eu estou aqui, gente, pra gravar mais um episódio pra vocês do Lixo ao Luxo com a Manu. Olha só a cara da Manu, gente. Tudo bom, querida? Gente, se vocês gostam da série do Lixo ao Luxo aqui no canal, já deixa bastante seu like, se inscreve aqui no canal se você é novo e ainda não é inscrito. E é isso, gente. Como vocês viram no episódio anterior, nós reformamos a casa, né? No caso, eu construí essa casa aqui de dois andares, moderna, deu muito trabalho e eu fiz um tour por essa casa inteirinha, gente. Então, se vocês não assistiram o último episódio, assistam lá que tá bem legal, tá bem bacana, tem um tourzão completo aqui da casa. E aí, é isso. Nesse episódio, nós vamos ao evento de travessuras! Então, é isso, gente. Eu vou fazer primeiramente... Calma aí, deixa eu abaixar aqui o andar, ok? Eu vou fazer a Manu comer, porque ela tá com fome, ó. Ela não pode ir pro evento com fome. Ah, mas talvez... Eu vou colocar ela pra ir no evento mesmo, gente? Vou colocar pra todo mundo ir no evento sem comer, porque eles podem comer lá, né? Eu acho que é mais fácil. Aê! Chegamos, olha. Viajar. Todos vão viajar com você. Ok, gente. Chegamos no evento. Cadê o evento? Ah, aqui atrás. Olha, gente, que legal! Nossa, que bonitinho, né? O evento de humor e travessuras. Ha, 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 ha. Tá, então esse aqui é o lado travessura, eu acho, né? Juntar-se aos brincalhões. Tá, e aqui é juntar-se aos... Aos o quê? Juntar-se aos piadistas. Não, a gente vai ser brincalhão. Então, ó, juntar-se aos brincalhões. Vamos colocar o sede também pra ser brincalhão, gente. Porque brincalhão é mais legal, né? Olha! Fogo de artifício! Que legal! E dá pra comprar, gente. Ó, então, juntar-se aqui com a galera. Eu vou fazer todo mundo pegar. Até o mini-sede vai pegar aqui, gente. O negócio, porque eles são desses mesmo. Cadê eles? A propósito. Manu! Manu, onde você foi, amiga Turuba? Bom, ela subiu aqui na casa da galera, gente. Olha lá! Tá entrando na casa das pessoas. Isso aqui é um hotel? Seria um hotel? Não sei o que seria isso, gente. Vamos ver. Ah, é um apartamento mesmo. Ok! Manu sendo Manu, né, gente? Bem curiosa, olhando a casa alheia. Em vez de ir beber lá o negócio... Olha! Tem um negocinho aqui. O que é isso? Ah, são focos de artifício. Entendeu? Olha, gente. Então tá... Ah, o evento tá bombando, hein? Tem uma galera aqui no... No lugar, né? Eu ia falar no evento, tipo... Sim, né, querida? Tem uma galera no evento. Ah, gente. Olha lá, ó. A Manu pegou a bebida e o sede também. O sede tá bebendo... Ah, não. O sede vai beber do outro lado lá, ó. Ele vai sentar aqui? Não. O sede vai sentar sozinho, gente. Ô, coitado! Pera. Vou colocar a Manu pra sentar aqui. O sede, ele é tão isolado, gente. Vocês viram, né? Ele não tem amigos, aí ele não quer fazer amizade e sentar sozinho aqui no evento. Coitado! A Manu tá brincalhona, o sede tá brincalhão. Tá todo mundo brincalhão, gente. Olha. Olha o tamanho da barriga da Manu aqui. Ela tá tentando fazer amizade. Olha, sede! Uma oportunidade de amizade, sede. Vamos fazer uma apresentação amigável aqui. Vamos ser amigos. Aproveita que você tá brincalhão. Conversa aí com a galera. O mini sede, eu não sei pra onde ele tá indo, pra ser bem sincero. Ah, ele veio sentar aqui sozinho. Meu bem, então, mini sede. Não tem problema sentar sozinho. Às vezes é legal sentar sozinho, né, amigo? A cara dele, gente. A cara dele de, tipo... O que você quer? Eu não quero nada. Olha só. Eles tão batendo mó papo aqui, hein, gente? Sede juntou-se ao time brincalhão. Ai, ó. A galera tá brilhando. De tão brincalhão. Tem alguém da idade do mini sede aqui, ó? Tem um dos adolescentes aqui, gente. Ah, não. Esse aqui é adulto. Eu achei que era... Ai, tem roupa, gente. O que que é isso? O dom. Ah lá. Eu preciso daquele tipo de comida gordurosa, grudenta e péssima pra saúde. Que você só encontra no festival. Ih, perdi sua mensagem, amigo. Comprar itens pro... Ai, gente, que legal. Olha, tem camisetas na barraquinha dele. Vamos pechinchar e fazer compras aqui, gente, ó. Cadê a Manu? Manu, venha cá fazer compras. Gastar o resto do dinheiro que você tem. Aquelas, né? Olha só. O evento acaba mais tarde. Então, vamos ver aqui o que que tem de legal. Olha. Tem boneco voodoo. Tem chafariz. Estrelinhas de festival. Aham. Ah, só isso, gente. Não tem aquela camiseta que eu vi que tinha e tal, 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 sabe? Ah, esse negócio é uma mentira. É uma farsa. Olha, Penélope. Vamos fazer amizade com a Penélope aqui, gente. Manu, converse com a Penélope, Manu. Seja amigável. Olha, a Lilith quer conversar. Tá todo mundo querendo conversar com a Manu hoje, gente. Nunca vi. A galera tá querendo bater papo aqui, ó. Faz uma apresentação amigável. Tá? Seja amigável. Seja simpática. Cadê o Seide? O Seide tá conversando aqui com os caras. Olha o Seide. Só na apresentação amigável. Ó, essa daqui é quem? Laura Caixão. Ó a Laurinha Caixão aqui, gente. Olha o vestidinho dela. Vermelhinha, hein, Laura? Ó, tô vendo, hein? Ó, aqui tá a Mini Seide sozinha, gente. Essa aqui é uma tia... Olha, uma adolescente. Mini Seide agora está na sua hora de fazer amizade. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Uma apresentação amigável. Vai, Mini Seide. Seja amigável. Faça amigos. Ó, tem um cara cantando ali, gente. De fundo, bem aleatório. Converse. Aê, ó a menininha. A menininha da mãe pro Mini Seide. Ah, ele é uma criança, gente. Ah, mesmo assim, né? Se é um adolescente com criança, não tem problema. Conhecer. Vamos lá. Conversem aí, gente. Ó, tem um cara cantando aqui, bem aleatório. Ele tá... Ele tá com humor? A Akira Kibo. Kibo. Ó o coquinho dele, gente. É estiloso. O Akira é estiloso, hein? Cadê a galera? Ó, o Seide tá conversando. A Manu tá... Tá todo mundo conversando aqui, gente. Tá todo mundo fazendo amizades. Tô gostando de ver. Olha, agora o Seide... Hum, agora a Seide pode usar... Pressionar pra falar em brinquedos falantes. Hum, adquiriu habilidade social. Parabéns pra você nessa data querida. Gente, a Manu tá aqui toda empolgada contando uma história. Não, olha... Olha o jeito que ela tá contando a história. Até a moça da loja tá tipo... Amiga, calma. Não precisa fazer uma apresentação de teatro aqui, né? Ó, o Seide tá aqui de boa também, batendo papo. O Mini Seide, gente. Olha o Mini Seide. Ai, o que eu fiz aqui? Calma. Olha o Mini Seide. Todo... Ai, ele tá brigando. Ele tá tretando com a menina, gente. Por quê? Ele tá envergonhado. Encontro desajeita. Por que encontro? Não é encontro, gente. Não é encontro. Para com isso. Vamos cantar não sei o que lá. Que eu nem vi... Ih, a menina tá brava, hein, gente. A menina tá trevo. Vou insultar ela. Vamos fazer os dois tretar pra ver o que que dá. Vamos lá, gente. Vamos insultar a pessoa dela. E rir de adultos. Não, rir de adultos não. Conversar sobre brinquedos. Pronto. Gente, vocês viram isso? A vozinha dele de tipo... O que que tá acontecendo aqui? Eles tretaram? Tretaram! E ela... Ela perdeu? Ah, não. Não perdeu. Ah, gente. Olha só. Virem amigos, gente. Parem de tretar. Ó. Ó. A Manu veio aqui. Olha o tamanho. Aê. Estão virando amiguinhos agora. Pronto. Mais ou menos. Tá mais pra vermelho do que desculpar-se. Pede desculpa pra menina. Vai, Sage. Para de fazer gracinha. Zompar de trás. A pessoa... Ai, gente do céu. Vamos fazer amizade. Discutir interesse. Ó, ela desculpou. Ela desculpou, gente. Olha que boazinha. Ela viu pra casa e falou... Ah, é criancinho. Não tem problema. Vamos ser amigável. Vamos conversar sobre arte. Aí a Manu vai conversar com a menina também, né? Pra fazer uma amizade sincera, bem bacana. Vamos fazer uma apresentação amigável. E aqui pro Sage. Pro Mini Sage, no caso, né? Olha, o Sage tá aqui batendo papo. Ela vai conhecer mais o Mini Sage, né, gente? Porque... Ah, porque ela quer conhecer mais e pronto. Ó, ele ainda tá envergonhado. Os dois estão envergonhados. Ok. Os dois estão tímidos. Oh, não fiquem tímidos. Cadê o Sage, gente? O outro Sage lá? Tem vários Sage aqui. Olha, conversa aqui com carinha, Sage. Venha bater papo. Peraí, deixa eu trocar aqui pro carinha. Olha, ele tá brincalhão, hein, gente? Ah, foi conversar. Pronto, fechou. Tá todo mundo conversando aí. Olha, ele tá conversando sobre moscas, gente. Ela tá conversando sobre guerra. E a guerra que não sei o que lá, que aconteceu, não sei quantos anos atrás. Vocês ficaram sabendo do sol, gente. Aquela... Começar a dublar o assunto deles aqui, gente. Olha. Ah, eles também tão falando sobre moscas, hein? Cês tão vendo? Ó, o Sage quer ir no banheiro. A Manu... Ah, nossa, a Manu precisa muito ir no banheiro. Então, vou colocar todo mundo pra ir pra casa. Casa, casa e casa. Casa, casa e casa. Pra todo mundo. Vou tirar aqui o bolinho dela. Tirar o social. E vamos acelerar pra eles voltarem pra casa, gente. Gente, o Manu já chegou aqui em casa. O mini Sage também. E o Sage também já chegou na casa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a Manu pra usar o banheiro. Que ela tá super apertada, olha. E ela está cansada. Então, eu vou colocar ela pra dormir, gente. Ó. Coloquei ela pra ir ao banheiro. Vou colocar ela pra dormir. Agora, vamos ver o Sage. O que o Sage tem? O Sage tá apertado também? Não, o Sage tá alegre. O Sage tá de boa. Vou colocar ele pra dormir também, gente. Eu vou colocar todo mundo pra dormir aqui. Porque deve estar todo mundo cansado, né? De ir ao evento. O... O mini Sage também. Tá de boa. Mas ninguém dormiu até agora, gente. No último episódio, a gente fez o tour. Ninguém dormiu, tava todo mundo... Tudo acordado e tal. Olha, a Manu... Tá no banheiro, Manu? Vamos ver onde a Manu está. A Manu está no banheiro. Olha só, gente. A cara dela. Coitada. Rindo de nervoso. Vocês viram a expressão da Manu, gente? Coitada, ó. Tá todo mundo subindo. Vai dormir. Porque já são 9 horas da noite. Amanhã é terça-feira. Começou a semana ainda, né, gente? Aqui pra eles. Então, ó. O mini Sage vai dormir aqui. E cadê a Manu? Ô, Manu, cadê você? Eu tô aqui só pra te ver. Ó, a Manu tá vindo ali, gente. Vamos ver o pijama que ela vai colocar? Pera aí. Trocou. Ah, ela colocou a camisola, gente. Ai, que bonitinha essa pantufa, né? Engraçado que ela deita com a pantufa, né, gente? Na cama. Não sei se vocês repararam. Eu acho super engraçado isso. Mas então é isso, gente. Vou finalizar o episódio de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de ir no evento junto com eles. E se vocês gostaram do vídeo, já não esquece de deixar bastante seu like, se inscrever aqui no canal se você é novo e ainda não é inscrito. E eu vejo vocês nos próximos episódios, ok? Um beijão pra vocês e tchau!